Muito bem, agora eu tenho um recado importante da Solar Imóveis. Não esqueça, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, está procurando o local ideal para colocar a sua indústria, a sua loja e, por que não, o seu escritório? Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na vinda 7 de setembro, pertinho da caixa econômica da Sete, hein? E não esquece, também acesse o site, se você não tem tempo de passar lá, solarimóveis-rs.com.br. No site da Solar tem as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também pelo telefone 543-519-8630. 543-519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.